Gente, voltei agora pra mostrar todas as decorações do meu filho, como ficou linda. Eu amei, minha gente. Amei mesmo. E quero agradecer muito o pessoal de Recife que saíram de lá com todo o amor e carinho pra vir organizar a festa aqui do meu filho. Tô muito feliz mesmo. Imagine o meu filho, minha gente. Agora vou mostrar pra vocês a decoração, como está linda. E depois aqui eu vou voltar com outros stories, deixando o Instagram deles aí pra vocês seguirem eles e verem as decorações, cada uma mais linda que a outra que eles fazem. Vocês podem, eles vão pra qualquer lugar, assim vocês peçam, viu? Gente, olha, começando daqui, olha que decoração, minha gente, mais linda. Começando, mostrando vocês, olha. Que linda, olha, essa decoração ainda aí. Vou mostrar aqui, olha, pra vocês de perto, como a decoração está linda. Cada coisa, uma mais linda que a outra, que eles me trouxeram. O pessoal de Recife que fez essa festa do meu filho aqui, olha, com todo o amor e carinho. Agradeço muito a eles e a todos que colaboraram com cada uma dessas coisas aqui, cada uma mais linda que a outra. E que Deus abençoe sempre eles e todos, né, minha gente? Pelo carinho que vocês sentem, tanto por mim como pelos meus filhos. Então, gente, eu quero agradecer a pessoa que me mandou esses cupcakes aqui, esses docinhos aqui, que eu não sei nem me chamar, minha gente. Como é esse doce, olha, essas coisas mais lindas. Deixa eu passar por aqui pra mostrar esses outros aqui, olha, que eles me mandaram. Quero agradecer todos eles. E vou deixar aqui, gente, o Instagram dela. Meus amores, vou aqui, olha, mostrar pra vocês os doces finos. Aqui, olha, minha gente, cada um mais lindo que o outro. Vou deixar aqui o Instagram dela, vocês vão lá e sigam ela lá pra vocês verem todo o trabalho dela, como é perfeito, minha gente. De Recife esse pessoal, viu, que me mandaram. Amores, olha que bolo mais lindo esse, o bolo da Thaís. De Recife, viu, minha gente, que ela mandou pra festa do meu filho, com todo o amor e carinho. Vou deixar aqui o Instagram dela, vocês vão lá e sigam ela com força. Gente, eu quero agradecer todos os fancubes que fizeram essas coisas aqui, minha gente, pra mim, com todo o amor. Pra mim não, pra o meu filho, né? Com todo o amor e carinho. Então, vou deixar aqui o Instagram de todos eles, pra vocês verem aqui. Como é lindo cada trabalho, cada um trabalha mais lindo que o outro deles. Então, vou deixar aqui o Instagram de todos, minha gente, pra vocês irem lá e seguirem eles. Amores, olha aqui, esses salgados perfeitos da Pop Fritos Salgados. Olha, minha gente, que delícia. De Recife, viu, minha gente? Tô mostrando aqui pra vocês como esses salgados aqui são uma delícia, que eles me mandaram pra festa do meu filho. Vou agora pra aqui mostrar pra vocês esses lindos pratinhos aqui, ó. Já pronto pra servir na mesa. Obrigada, Pop Fritos Salgados. Pop Fritos Salgados de Recife. Vou deixar aqui o Instagram dela, vocês vão lá e sigam ela com força. Pop Fritos Salgados de Recife. Pop Fritos Salgados de Recife.